Já começou a coleta de dados do Censo 2011 do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Neste ano, o levantamento tem sete questionários, dois a mais do que em 2010. Um deles tem foco em informações sobre funcionamento, recursos humanos e fontes de custeio das entidades privadas que possuem inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social. Outro avalia os Centros de Referência Especializados para Pessoas em Situação de Rua. Gestores de todos os municípios brasileiros devem responder ao Censo e enviar os dados até 14 de outubro. O preenchimento dos questionários é feito no endereço eletrônico que aparece aí no seu vídeo.